A mensagem no aparelho já alerta. É preciso trocar o kit. O papel do retorno mostra que já passou da hora. A data para que o Clóvis buscasse o equipamento de controle do diabetes foi dia 7. Mas um dia antes, ele recebeu uma ligação. Eu recebi uma chamada telefônica no dia 6, na véspera, cancelando esse agendamento que havia sido previamente realizado. Nesse momento, a prefeitura entrega a insulina com regularidade, porém o insumo da bomba está faltando. Esse mês houve o cancelamento e a não recepção desses insumos. O kit que o Clóvis não recebeu é esse, usado por portadores do diabetes tipo 1, usuários da bomba de insulina. Nele vem a mangueira, agulha, adesivo e fita. Ele é fundamental para fazer o controle da glicemia por meio da liberação de insulina. Olívia usa o equipamento há 17 anos. Foi a primeira grávida do Brasil a usar a bomba de insulina justamente porque tinha várias crises de hipoglicemia. A gente tem um bom controle porque a gente faz uso da bomba há 17 anos. No meu caso, há 17 anos que eu uso a bomba. E eu sei que eu tenho um bom controle por causa disso, porque eu já me adaptei a esse programa. E também eu era um caso que eu tinha muita hipoglicemia e só consegui resolver isso com o uso da bomba. Hoje em Goiânia, 193 diabéticos dependentes da bomba de insulina são cadastrados na prefeitura de Goiânia para receberem os kits. A entrega é feita todos os meses gratuitamente aqui, no Centro de Referência de Diagnóstico Terapêutico da Prefeitura. Mas ela foi suspensa desde o começo de novembro. O motivo, segundo a indústria responsável pelo fornecimento dos kits, é a falta de pagamento por parte do município. Um kit desse na rede particular custa entre R$ 1.500 e R$ 2.000, praticamente inacessível para quem precisa comprar todo mês. A saída, então, é controlar a glicemia com o uso da caneta. Mas, além de não ter a mesma eficácia, o paciente precisa se furar várias vezes ao dia. Poliana, que tem um filho diabético, já está sofrendo. Está na canetinha, né, que é o sofrimento, tem que furar, a perninha fica roxa, né, várias vezes, todas as vezes que for comer alguma coisa tem que tomar insulina. Aí fica difícil, né, para ele, porque só tem 13 anos. Mesmo a pessoa adulta já é difícil, né, imagina uma criança de 13 anos. A Associação dos Diabéticos de Goiânia quer uma resposta da prefeitura e já levou o caso ao Ministério Público. Foi feito já quatro denúncias, já fiz quatro denúncias do Ministério Público e a secretária, ela afirma que não está sendo cancelado os agendamentos. No entanto, por aqui você pode ver o que está acontecendo, o tanto de gente que foi cancelada.